As linguagens de programação modernas estão nos deixando mal acostumados. É que agora tem essa coisa que você pode chamar o mesmo método de diversas maneiras e a linguagem vai tentar adaptar a forma como ela executa essa chamada de acordo com a forma como você chamou. Então, às vezes o método tem cinco parâmetros, mas três são opcionais, você pode usar dois e ela vai dar um jeito. E há, na verdade, diversas maneiras de se fazer isso. Meu nome é André e a aula que eu vou dar hoje é parte do curso de Programação Orientada a Objetos que eu estou dando na Unicamp. Hoje, especificamente, eu vou falar sobre sobrecarga de métodos, que é a estratégia usada por linguagens orientadas a objetos, que tem tipagem forte, vocês vão entender melhor o que é isso no futuro, para resolver essa questão de você ter flexibilidade de chamar o mesmo método de diversas maneiras. Então, para vocês entenderem o que eu vou falar hoje, a gente vai começar a introduzir de um modo mais formal a noção de assinatura de um método. Esse conceito é muito importante num conjunto de linguagens que usam o tipo ou a tipagem para tomar certas decisões. E a gente vai ver que isso faz parte da família de linguagens que tem tipagem forte. E eu vou, mais para frente, fazer essa comparação entre linguagens para vocês entenderem melhor isso. Então, nessas linguagens, a gente tem o que se chama a assinatura do método. E essa assinatura, ela é formada por várias partes. A primeira parte é o nome do método. Então, o nome do método é importante. Mas, na verdade, na verdade, o método não é só caracterizado pelo nome. Ele também vai ser caracterizado pelo número de parâmetros e pelo tipo desses parâmetros, considerando a ordem que eles aparecem. Essa assinatura vai ser a chave para tudo o que a gente vai fazer hoje. Então, é muito importante que você preste atenção nisso. A questão aqui, chave, é que a decisão de qual é o método que vai ser chamado, na verdade, não é feita apenas pelo nome. Até porque, como eu vou mostrar hoje, eu posso ter mais de um método com o mesmo nome. A decisão vai ser tomada pela assinatura, certo? Então, a gente vai pensar o seguinte. Os métodos que têm o mesmo nome, o mesmo número de parâmetros, e os mesmos tipos, na ordem, têm a mesma assinatura. Agora, você vai entender isso melhor através de exemplos, tá certo? E esse conceito de assinatura, ele é fundamental para um processo que a gente chama de sobrecarga de métodos. De uma forma simples, uma sobrecarga de métodos é uma técnica que envolve criar vários métodos com o mesmo nome que tem implementações diferentes. Então, é isso que eu vou mostrar aqui agora. Eu posso criar diversos métodos com o mesmo nome. E aí, eu tenho implementações, cada uma de uma forma. Tem dois tipos de sobrecarga, na verdade. Existe sobrecarga na mesma classe. E quando a gente fala na mesma classe, a gente vai fazer... A gente vai ter que ter assinaturas diferentes, tá? Esse mesmo conceito pode ser usado em classes herdeiras, como eu vou mostrar. Então, sobrecarga em classes herdeiras com assinaturas diferentes. Mas a gente também tem sobrecarga em classes diferentes com a mesma assinatura, tá? E isso a gente tratou na aula de polimorfismo e que foi um vídeo anterior a esse aqui, que eu recomendo que você assista, que é o método de sobrescrita. Eu sobrescrevo o método usando a mesma assinatura. Então, isso a gente viu na aula passada, não é o assunto de hoje. O foco do assunto de hoje são sempre aquele tipo de sobrecarga em que as assinaturas são diferentes. O método, o nome do método é o mesmo, mas as assinaturas são diferentes. Então, agora vocês vão entender bem essa história de nome, mesmo nome e assinaturas diferentes. Eu quero que você leve em consideração esses quatro métodos que você está vendo à esquerda. Observe que todos eles têm o mesmo nome. Método, 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 método. Todos. Então, o nome é igual. Mas como você pode observar, o primeiro não tem parâmetro e retorna uma string. O segundo tem dois parâmetros inteiros e retorna um inteiro. O terceiro tem dois parâmetros de string e retorna... Ou, tem dois parâmetros inteiros, uma string e retorna um inteiro. E o quarto tem um parâmetro inteiro, string inteiro e retorna um inteiro. Então, eu fiz várias variantes que são corretas para você entender o que são métodos com assinaturas diferentes. Então, o que você vai perceber aqui é que cada um desses quatro métodos tem uma assinatura diferente por uma razão diferente. Por exemplo, aqui, esses dois métodos, eles têm parâmetros diferentes, porque esse aqui não tem nenhum, não é? E esse aqui tem dois, certo? E tem retornos diferentes, certo? Vocês vão entender que isso vai ser possível apenas porque eles têm parâmetros diferentes. Você pode ter retornos diferentes. Esses dois aqui têm parâmetros diferentes. O número de parâmetros é diferente. Esse aqui tem um a mais, tá certo? E a diferença entre esse e esses dois é a ordem dos tipos. Esse aqui é inteiro, inteiro, string. O de baixo é inteiro, string, inteiro. Isso é muito importante, a ordem. Se a ordem dos tipos foi diferente, são consideradas assinaturas diferentes. Ah, mas e o nome do parâmetro? O nome do parâmetro não serve, não é considerado para absolutamente nada. A única coisa que vai ser importante vai ser o tipo. Eu vou entrar em detalhes nisso agora. Então, o que vai acontecer? O que eu quero que vocês prestem atenção é que quando eu implementar esses quatro métodos, como eles têm assinaturas diferentes, cada um deles vai ter que ter uma implementação própria. São quatro métodos diferentes, apesar de terem o mesmo nome. Na hora que você chamar, o Java vai tomar a decisão de acordo com a assinatura. Então, por exemplo, se você chamar um método sem parâmetro nenhum, ele sabe que ele tem que chamar esse primeiro aqui. Se você chamar um método com dois inteiros, ele sabe que tem que chamar esse segundo, e assim por diante. Então, eu esqueci de... Eu tinha setinhas aqui. Então, sem parâmetros, ele vai chamar o primeiro. Se ele perceber que você está chamando com dois inteiros, ele vai chamar o segundo método. Se ele ver que você passou dois inteiros e uma string, ele vai chamar o terceiro método. Se ele perceber que você passou um inteiro, uma string e um inteiro, ele chama o quarto. Veja como é importante a ordem dos tipos. O nome do parâmetro não é importante, porque quando você chama o método, você não se refere a nome nenhum. Está certo? Mas os tipos, sim, são importantes. Então, ele vai tomar a decisão pela ordem dos tipos. Ok? Agora, se por acaso, e eu vou mostrar isso para vocês, eu criasse dois métodos, certo? Com a mesma ordem dos parâmetros, ou com os mesmos tipos de parâmetros, mas os nomes são diferentes. Eu posso fazer isso? Isso vai ser considerado uma sobrecarga? Não posso fazer isso, certo? Para o nosso sistema, essas assinaturas são iguais, tá? Porque o nome do parâmetro não importa. Então, o Java está considerando que é a mesma assinatura. Então, você não poderia, por exemplo, colocar esses dois métodos dentro da mesma classe. Ele não ia aceitar, porque os dois têm a mesma assinatura. Você até poderia colocar em uma classe herdeira, mas aí isso seria considerado sobrescrita. Ele ia considerar que o método de baixo está sobrescrevendo de cima, como a gente viu na aula passada, sobre polimorfismo. Porque para ele, a assinatura é a mesma. O nome do parâmetro não interessa. Certo? A segunda coisa que você... E por que isso não pode? Porque como você não dá o nome dos parâmetros na hora que você chama, ele não vai saber se chama... Se ele encontrar um inteiro, um inteiro string, ele não sabe se chama esse ou esse. Ele vai ter uma ambiguidade aí. E é por isso que você não vai... Não pode diferenciar os métodos pelo nome do parâmetro. Certo? Outra coisa importante. Eu quero que vocês olhem essas duas assinaturas. Certo? Então, essas duas assinaturas, elas são... Tem os mesmos tipos de parâmetros, iguais. O mesmo nome. Só que o retorno é diferente. Aí você diz, será que isso faz a assinatura ser diferente? A resposta é não. O retorno não é considerado como parte da assinatura. Por que não? Quer dizer, não sei se a gente poderia dizer que as assinaturas são diferentes. Mas aí, se as assinaturas são diferentes, elas são diferentes por causa do retorno. E por que isso não é aceitável? Só o retorno ser diferente. Porque ele não vai poder... Ele não sabe como diferenciar quando você tem um retorno diferente. Porque na chamada, na hora que você chama, ele não sabe qual dos dois você está chamando. Certo? Então, ele não sabe... Por exemplo, quando eu chamo um método, eu boto lá app método e os parâmetros. O tipo de retorno que se põe aqui, o que tem lá do lado de lá que é o tipo de retorno, não é considerado da chamada. O Java não se preocupa com qual é o tipo de retorno na hora da chamada. Então, você não pode diferenciar os métodos apenas pelo tipo de retorno. Você poderia, sim, como eu mostrei lá em cima, se a assinatura, a ordem dos parâmetros for diferente nos dois, de forma que você consiga diferenciar na chamada, aí você pode ter tipos de retorno diferentes. Tá certo? Por exemplo, como eu fiz aqui, né? Olha só. Vocês estão vendo que esse método 1 e o 2 tem tipos de retorno diferentes. Mas por quê? Porque na chamada eu consigo diferenciar, já que eles têm parâmetros diferentes. Então, nesse caso, pode. Bom, então... Por que você quer sobrecarregar métodos na mesma classe? E a gente vai começar falando da mesma classe. Depois vocês vão ver que... Você fazer sobrecarga de métodos, né? Usando assinaturas diferentes em classes herdeiras, é o mesmo caso aqui, tá certo? Mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Então, por que alguém iria querer botar dois métodos com assinaturas diferentes dentro da mesma classe? Tem duas razões que você pode fazer isso. Uma delas é você publicar variantes do mesmo serviço. Então, você quer que o cara que use saiba que você está fornecendo o mesmo serviço naquele método, tá certo? Só que a depender dos parâmetros que você passar, ele vai se comportar de forma diferente, tá certo? Ele vai oferecer um serviço diferente. Apesar disso ser uma recomendação, isso não é controlado pela linguagem. O que eu estou falando com isso? Estou dizendo o seguinte, se você decidir que você vai dar o mesmo nome para duas coisas que são completamente diferentes, o Java não tem como verificar isso. Mas não é uma boa prática de programação. A outra coisa é porque você quer oferecer exatamente o mesmo serviço, certo? Mas você quer só aceitar parâmetros escritos de formas diferentes. Você quer ter uma flexibilidade, tá certo? Então, você também pode usar a sobrecarga para esse contexto. Então, agora eu acho que baseado nos exemplos, você vai entender melhor em que situações vale a pena usar a sobrecarga. Para vocês entenderem isso, a gente vai voltar àquele nosso ambiente Java to Learn, que eu sempre volto a apresentar para quem não conhece. Essas aulas são, tem exemplos que são executados aqui sobre o Java to Learn, tá certo? E, mais especificamente, e você tem aqui um caso, né? Em que você pode... Você pode rodar o Java to Learn online, então você tem um link aqui em que você pode abrir o Binder, né? Que é um ambiente que roda o Jupyter. Também, se você não sabe do que eu estou falando, você tem que assistir os vídeos anteriores. Onde você vai executar o nosso código. Alternativamente, os mesmos exemplos também estão disponíveis no Eclipse. Eu vou começar mostrando no Eclipse enquanto ele está carregando o Binder. Então, no Eclipse, você também baixa nesse mesmo Java to Learn a pasta Source aqui, né? Aqui dentro. Tem um projeto Java, que roda no Eclipse. E aí aqui tem essa seguinte sequência. Então, aqui dentro do Eclipse, você vai entrar na pasta Source, Português, CO, ou C02OO, sobrecarga. E aí aqui dentro de sobrecarga tem as coisas que a gente vai estudar aqui, certo? No Jupyter, que é o ambiente que eu mostrei para vocês, você também vai ter essa... Aqui eu entrei no Jupyter, né? Aqui em Notebooks, Português, você entra em O, Java. E aí você vai ter aqui a parte de sobrecarga, né? E aí você vai ter a aula que a gente vai trabalhar aqui. Eu vou conduzir aqui no Jupyter, porque aqui tem toda a documentação, toda a coisa, tá? Mas você também pode igualmente fazer no Eclipse. Então, aqui a gente tem essa... Vamos imaginar essa classe horário, tá certo? E eu quero definir um método sobrecarregado chamado DEFINE. Como é que esse método sobrecarregado funciona? Ele vai ter... Eu quero ter duas, três opções, tá? É um método para definir um horário, né? Para dar valores de hora, minuto e segundo. E eu quero dar três opções. No primeiro, eu não vou dar nenhum horário como parâmetro. E ele vai setar num valor DEFAULT, certo? No segundo, eu vou dizer a hora, o minuto e segundo como três parâmetros inteiros. E no terceiro, eu vou colocar uma string horário. Hora, dois pontos, minutos, dois pontos, segundos. Na forma de uma string. Então, eu quero ter essas três opções. Ia depender de como o cara achar um método, o horário muda o funcionamento. Então, cada... Eu vou mostrar duas versões, na verdade. Uma versão, eu vou escrever cada método de forma independente. Tá? Só para a gente começar a tratar do assunto. Depois a gente vai ver uma variação disso, certo? Então, eu tenho... Eu vou mostrar isso lá no... Eu tenho três opções, então. Aqui o método DEFINE, ele resobe a hora, minuto e segundo e coloca eles nos atributos. Né? A outra opção é o DEFINE sem parâmetros. Ele vai dar zero para todo mundo. Porque eu defini que zero seria o valor DEFAULT. E o terceiro é o que ele vai receber uma string. O que ele vai fazer? Ele vai recortar substrings da posição zero até a posição zero e um, né? É porque o substring, ele coloca a posição inicial e a posição final, mas a posição final não está inclusa. Então, é zero até dois, ele vai pegar a posição zero e a um. Vai ser a hora, depois três e quatro minuto e dos seis até o fim, segundos, né? Ele vai transformar isso inteiro e colocar nos atributos. Então, eu tenho três variantes do método, tá certo? Se a gente for olhar aqui no Júpiter, vocês vão ver aqui a versão A implementada, né? Então, eu tenho as três versões do DEFINE. Note que é assim mesmo que funciona. Aí, eu coloco os três dentro da mesma classe. Isso é o que a gente chama de sobrecarga. Como os três têm assinaturas diferentes, o Java vai aceitar. Se você tentar fazer alguma outra DEFINE que tem uma assinatura igual, ele vai rejeitar e vai dar um erro. Aqui, eu criei um método TIC, que foi só um método que vai calcular o próximo horário, né? O próximo vai passar um segundo, vamos chamar assim. Depois, você dá uma olhada aí como é que é. E eu criei um método STRING, que vai mostrar o horário no formato STRING mesmo, né? Hora, dois pontos minutos, dois pontos segundos. Então, o que eu fiz aqui? Eu criei três objetos da classe horário. O H1, o H2 e o H3, certo? No H1, eu chamei o DEFINE DEFAULT. No H2, note que aqui ele diferencia qual dos métodos eu estou chamando pelos tipos da chamada. Então, eu estou chamando aqui o outro DEFINE, que recebe três inteiros. E aqui, eu estou chamando o terceiro DEFINE, que recebe uma STRING. Eu dou TIC nos três e mostro os três horários. Então, quando você dá um PLAY nesse cara aqui, primeiro eu tenho que dar um PLAY para a classe, né? Para ele definir a classe. E depois, eu vou ter que dar um PLAY aqui. Quando eu dou um PLAY aqui, vocês vão ver que ele vai mostrar, então, esse tem o DEFAULT, esse tem 10, 16 e 0, né? Porque eu setei com esse ALOID um TIC. E esse aqui, 7, 53, 3. Então, note, eu criei três métodos que são implementações diferentes. O nome é o mesmo, mas as assinaturas são diferentes, porque os parâmetros são diferentes. E aí, ele vai chamar de acordo com a assinatura. Isso é basicamente sobrecarga, tá certo? Só que agora, eu quero mostrar para vocês questões de boas práticas, tá? O que eu estou chamando de boas práticas? O que eu estou chamando de boas práticas é o seguinte. E esse é o momento bom para eu mostrar isso para vocês, tá? Uma boa prática de programação é você minimizar a replicação da execução da mesma tarefa em múltiplos lugares. Então, o que está acontecendo é que em vários lugares eu estou atribuindo valores aos atributos, tá certo? Eu estou replicando a mesma tarefa, ok? Isso não é uma boa prática. O ideal é que você concentre essa tarefa em um único lugar. Por que isso? Tem várias questões. Uma é reduzir a inconsistência das cópias, tá? Mas, André, o que significa reduzir a inconsistência das cópias? Eu vou mostrar, por exemplo, chega uma hora que eu decido que eu quero verificar se a hora está dentro da faixa, né? Ou o minuto ou o segundo, né? E aí, eu faço num e não faço nos outros. Eu vou criar inconsistência, né? E depois facilita a manutenção, porque qualquer mudança que eu queira fazer naquilo que eu estou construindo, eu mexo num lugar só. Então, vamos ver aqui, por exemplo, como seria isso nesse exemplo que eu acabei de dar, tá? Então, a gente vai ver a versão B, que eu vou concentrar tudo no método só. Então, um dos métodos, eu vou escolher esse método que eu recebo três inteiros como sendo o método que efetivamente vai alterar os atributos, né? Hora, minuto, segundo. E agora? Subá! Agora sim, o negócio vai ficar divertido. O método define, que é o default, ele chama ele mesmo, é uma espécie de recursão na sobrecarga, É, durma com um barulho desse agora, durma! Então, ele está chamando o próprio define, passando o 0, 0, 0. Como eu estou mudando os parâmetros, ele não vai chamar ele mesmo, ele vai chamar outra versão do define, que recebe três inteiros. Vai pegar os zeros e vai atribuir lá, tá certo? E a mesma coisa nesse, olha só o que eu fiz aqui, olha. Eu chamei também o define, eu faço o parseInt e passo para ele como parâmetro, tá certo? Então, o que eu fiz? Eu concentrei toda a atualização nessa única classe aqui, nesse único método, desculpa, aqui. Os outros dois chamam ele. André, o que eu ganho com isso? Eu ganho, por quê? Primeiro, eu tenho só um lugar onde eu atribuo. Então, vamos supor que eu decidi o seguinte, eu não vou aceitar segundo se o valor não estiver entre 0 e 59, certo? Na forma que eu fiz lá em cima, eu teria que verificar isso nos três métodos. Aqui, eu posso fazer o seguinte, se, por exemplo, o segundo for maior ou igual a 0 e o segundo for menor que 60, aí eu atribuo. Senão, eu não atribuo. Por exemplo, essa pode ser uma decisão minha. Note que eu estou verificando se o atributo é consistente para eu atribuir, não é? E eu posso fazer isso com a hora também, e eu posso fazer isso com o minuto, não é? O correto seria eu fazer o seguinte, não um por um. Seria eu checar todos, e só se todos estiverem certo, eu mudo o negócio. Senão, eu não mudo. Então, eu poderia fazer assim, eu vou fazer um grande cheque aqui em cima de todos, certo? E todos vão ficar dentro do if, certo? Então, só se todos estiverem certo, eu modifico. Senão, eu não modifico, certo? Então, eu olhei, eu vou olhar a hora, a hora tem que ser maior ou igual a 0 e a hora tem que ser menor do que 24, certo? Do que 24, ok. O minuto tem que ser maior ou igual a 0 e o minuto tem que ser menor do que 60. E depois vem o segundo. E o segundo, não é? Então, você pode até dar um run aqui, não é? E aí, você vai ver o seguinte, o que acontece? Como eu concentrei a colocação dos atributos num lugar só, eu não preciso fazer essa verificação. Aqui, tudo bem, que aqui eu estou dando a valor default, né? Mas aqui, eu não preciso fazer a verificação, está vendo? Eu já passo para o define e esse define faz a verificação. Então, quando você concentra tudo num lugar só, você tem essa chance de fazer aquilo ali, tá? Então, vocês vão ver que na hora de usar, é a mesma coisa, tá? Só que eu só mudei a estratégia de definir o negócio. Tudo bem? Legal, bacana. Tem um exercício aí para você fazer uma sobrecarga dos métodos que definem o centro X, centro Y e raio do círculo. E aí, eu vou deixar, por conta de vocês, é uma tarefa para entregar. Tá certo? Legal. Agora, eu vou mostrar para vocês o seguinte, você também pode sobrecarregar o construtor. Como você sobrecarrega qualquer outro método? Então, eu posso ter vários construtores, certo? aqui, do mesmo jeito que eu fiz no método, vários construtores, e cada um com uma assinatura diferente. E aí, ele vai, na hora que eu crio o objeto, ele vai decidir qual é o construtor que ele vai chamar, de acordo com a assinatura. Tá certo? Então, eu vou usar a mesma coisa que eu fiz no horário. Só que agora, ao invés de ter um método define, eu vou ter, eu vou fazer isso no construtor. Tá? Então, eu vou ter três construtores, certo? Alternativos. E, e cada construtor inicializa os atributos. Eu vou agora ver como é que ficaria na versão A. Então, na versão A, eu teria o primeiro construtor, recebe a hora, minuto, segundo e atribui. Então, a versão A, cada um faz por sua conta. O segundo construtor dá valor zero na hora, minuto, segundo. E o terceiro construtor faz o parseInt, substring e atribui. Certo? Então, esse caso, você vai lá ver no Jupyter, que funciona aqui. Eu tenho um construtor, dois construtores, três construtores, três estão aqui. Eu tenho o tic. O que vai mudar, então? Na hora que eu criar a classe horário, no new, eu vou ter a sobrecarga. Está vendo? Esse eu dei um new com o construtor sem parâmetro. Esse aqui eu dei um new com o construtor passando três inteiros. Ele vai chamar o segundo construtor. E nesse eu dei um new com a string. Aí ele vai chamar o terceiro construtor, vai converter e vai fazer todo o negócio. Está certo? E aí o resto vai funcionar igual ao outro, como você já viu. Só que eu fiz, ao invés de eu ter um método separado define, eu fiz isso no construtor. Certo? Bacana, você achou isso legal. Só que aí, agora você diz assim, mas André, como é que eu vou fazer aquela sua versão B? Em que o método, na versão B, vocês lembram que eu queria colocar tudo concentrado num só. Mas para isso, eu teria que chamar o próprio método. Eu teria que chamar eu mesmo sobrecarregado, numa outra versão. Mas o construtor, como é que eu faço isso? Porque ele tem o mesmo nome da classe. Como é que eu faço essa chamada de mim mesmo? Pode? Pode. Então vamos começar com aquela ideia de que tem um dos métodos que eu vou escolher, um dos construtores no caso, que é quem vai setar os atributos. Certo? Aí, olha só que bacana. O horário, o construtor do horário sem parâmetros, ele vai chamar recursivamente o horário construtor com parâmetros, usando somente o Ds. Você coloca Ds. Do mesmo jeito que a gente já aprendeu a chamar Super, você pode chamar Ds. Você coloca Ds, os parâmetros. Então ele está chamando o outro construtor, está certo? A outra versão do construtor com os valores inteiros. E a mesma coisa vai acontecer aqui. Eu estou chamando Ds, aí eu estou chamando a outra versão com os parâmetros. E é fácil assim. Certo? Então, se você olhar isso aqui no Jupyter, você vai ver que é desse jeito. Eu tenho três tipos de construtor. Um que tem 0, 0, 0. O outro que tem hora, minuto e segundo. E a outra que tem uma string que eu faço parse e atribuo. Aí eu dou um tique. E aí eu vou fazer o seguinte. Aqui vocês vão ver que eu tenho três chamadas diferentes. ele vai chamar três construtores diferentes e vai executar. Então é basicamente isso. Vai ficar um outro exercício para vocês fazerem que é a mesma coisa que vocês já fizeram lá no círculo, só que agora você vai transferir isso para os construtores. Ok? Essa é a minha página. Se você ainda não me conhece, lá tem mais informações sobre a disciplina, etc, etc. E essa é a licença dos slides. Obrigado. Obrigado. Obrigado.